Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar do cantinho da Jé gente, é ela soltou o último vídeo e será que foi uma afronta para seu ex? para quem não sabe do babado, o Vanderlei falou para Jé que não queria ver mais seu namorado junto de seus filhos, nem em foto, nem no vídeo, nem nada e o que a Jé fez Brasil? o último vídeo dela, o namorado estava lá, junto com a família, no churrasquinho e ele brincando com as crianças, na hora de ir para casa com as crianças no colo e será que foi para provocar Brasil? sei não hein, e Vanderlei vai fazer o que agora? já que a Jé postou o que você não queria o ex dela junto com seus filhos, brincando, se divertindo, colocando no colo, levando para casa e tudo mais gente só sei que é babado, confusão e gritaria e vamos ver né, se o ex vai tomar alguma atitude como ele mesmo falou no áudio em Brasil mas o que me chamou a atenção foi nos comentários que eu não acreditei que a Jé falou isso galera uma mulher tão independente, que toma conta da sua casa sozinha, dos seus filhos, falar esse tipo de coisa hoje em dia, eu fico passada então vamos lá ao comentário uma inscrita falou eu sou mãe também e respeito muito Jéssica você porém te digo, no Youtube, minha opinião é que você colocou alguém em sua vida muito rápido você é guerreira, luta muito, eu tenho orgulho de você mas por você ter três filhas meninas e tantas coisas ruins acontecendo quem garante que este homem ama você sem interesse eu não acredito, agora o Vanderlei pra mim realmente não passava de um folgado encostado este que está com você agora acho oportunista abre os olhos Jéssica e a Jé responde se ele não tivesse chegado na minha vida, eu não estaria mais viva não Brasil, eu juro que eu não ouvi isso gente pra uma mãe que tem quatro crianças pequenas em casa só está viva por causa de um homem? gente, os filhos não seriam mais o suficiente pra você lutar pela sua vida? não tenha dependência emocional por homem nenhum se você tiver que ser dependente de alguma coisa que seja pelo amor aos seus filhos porque gente, quando a gente depende de uma pessoa dessa forma ela pode fazer o que quiser com você e você vai continuar com ela porque só está viva por causa daquela pessoa ah não Brasil, a gente pensa que já viu de tudo mas não viu nada, só é o começo gente eu estou passada com a Jé, com essa sua fala então é isso Tchucas, pelo que a Jé falou só está viva por causa do boy que ela conheceu o que? dois meses? se eu não tivesse visto com meus próprios olhos eu não tinha acreditado nessa fala da Jéssica Brasil então é isso Tchucas parece que o que a Jé sente pelo boy é mais do que paixão tô passada e engomada então Tchucas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima